Olá, excelente dia pra você que ligou a TV pra assistir a gente. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro, último dia da estação mais fria do ano, o inverno. A partir de amanhã deve começar a esquentar, viu? Vamos ver como é que foi que a feira amanheceu neste último dia de inverno? Olha só, essas são imagens ao vivo da Avenida Presidente Doutra. Você tá vendo aí que o tempo está bastante nublado, há uma nuvem muito grande aí em cima da cidade. Você tá vendo também o nascer do sol, o tranço está bem tranquilo aí nessa avenida. E a temperatura neste momento aqui em feira é 19 graus, mas durante o dia pode chegar até 27 graus. A gente começa a edição de hoje com uma notícia importante. Por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, acatada pela União, pacientes com câncer em metástase vão poder ter acesso a um remédio extremamente caro pelo SUS. Mas a liminar tem 180 dias para ser cumprida, ou seja, os pacientes ainda precisam esperar seis meses para começar a retirar a medicação. O JM de hoje fica por aqui. No bloco do Estado, você vai ver a polêmica criada em torno da liminar de um juiz federal de Brasília que autoriza os psicólogos a oferecerem terapia de reversão sexual aos pacientes homossexuais. Assista ao JM de hoje de novo no site do Jão Bahia. Ótimo dia pra você de casa, até amanhã. Fique agora com imagens da Avenida Marectéria. Tchau.